O Papa disse que não existe o Inferno. Edi Jardias de Vasconcelos O Papa disse que o Inferno não existe. Há um jornal italiano. O Papa sabe o que fala. É muito inteligente, exuberantemente honesto, tenho admiração pelo Papa e gosto da Igreja Católica. Entretanto, confesso com honestidade, vou revelar grandes segredos. Era seminarista, muito jovem. Estudava filosofia PUC de Belo Horizonte. Início dos anos 80. Fazia pastoral em uma cidade do interior de Minas Gerais. Então, um grupo de jovens carismáticos, com terríveis problemas psicológicos, Imaginando as ações do Inferno. Declarei em plena conferência. O Inferno não existe, muito menos o diabo. Fundamentei, se Deus é todo poderoso e ao mesmo tempo bondoso, por que iria criar o diabo e fazer o inferno? Se Deus, de fato, é inteligente, jamais criaria o diabo. Quando voltei ao convento, na cidade de Belo Horizonte, o mundo caiu em minha cabeça. Quase tive que deixar o seminário. Hoje, o Papa revela que não existe o inferno. Ao terminar a faculdade de filosofia e psicologia, fui estudar teologia em Petrópolis, com os padres franciscanos. Em seguida, vim para São Paulo, no último ano de teologia, com o retiro marcado para a ordenação. Em um sábado, fui jantar com um grupo de amigas, em um restaurante em São Paulo. Fizeram-me muitas perguntas. Uma delas, se existia o inferno. Respondi, claro que não. As moças ficaram pasmas. Perguntaram-me, e o céu? Se não existe o inferno, como vai existir o céu? Vou ser mais objetivo. Não há sequer a alma. Então, não existe Deus? A resposta, logicamente que não. Perguntaram-me, qual a finalidade da vida? Voltei a responder às moças. Nenhuma. Somos seres que vivemos para desaparecermos a nossa finalidade. Transformarmos em pó químico. Portanto, somos livres os nossos inimigos. Apenas os políticos. Sobretudo, os políticos de direita. Nada oprimem a nossa cognição. A não serem as ideologias perversas de mundos mitológicos. Edi Jardias de Vasconcelos. Se você destajam as ideologias. Bem, que ative a cola Krister. Como você está ofertando, pode se inscrever. E. Desde que este caminho vai estab来res-se. Obrigado.